As análises da qualidade da água do rio Sena registraram índices dentro dos limites sanitários em 6 dos 7 dias de 10 a 16 de julho, ou seja, duas semanas antes das provas de maratona aquática dos Jogos Olímpicos. Apesar da melhora da qualidade da água do Sena nas últimas semanas, o suspente se mantém sobre a realização das provas aquáticas programadas para os Jogos, que dependem do nível da contaminação bacteriológica da água. Além do desfile de cerimônia de abertura, em 26 de julho, estão previstas para o Sena as provas de triatlo, maratona aquática e paratriatlo. Em caso de chuvas intensas, as águas pluviais e residuais podem chegar ao rio, aumentando o nível de contaminação e pondo em risco a disputa dessas provas. O plano B é adiar por alguns dias as competições até que os níveis de contaminação da água entrem dentro dos limites sanitários. Outra opção é mudar essas provas para a base náutica de Versos Marne, ao leste da capital, onde serão disputadas provas de remo e canoagem. Na quarta-feira, a prefeita da cidade, Anne Hidalgoa, cumpriu sua promessa de mergulhar no Sena. Nos últimos dias, o tempo favorável está causando uma queda na vazão do rio, o que contribui positivamente com a qualidade da água.